Futebol, ontem à noite teve festa, premiação dos melhores do Sergipão 2019. Vamos acompanhar a reportagem do Leonardo Barreto e de sua equipe. Em campo, dezenas de jogadores. Fora deles, outras dezenas de pessoas trabalhando para que tudo acontecesse como planejado. Um clube de futebol não se faz só com os atletas, nem sem eles, mas se faz com dirigentes, com patrocinadores, com parceiros, a exemplo do sistema Atalai de Comunicação, da Rede Record. Então, enfim, é uma somação de pulso que faz uma equipe de futebol. E dentro de campo, os atletas, é claro, que fazem a parte dele. Depois de quatro meses intensos de competições, enfim a comemoração. No final de semana passado, o Frei Paulistano se consagrou como grande campeão do Sergipano. Mas além do time, tem muita gente que também recebeu reconhecimento merecido. O título de craque da competição foi para o Rafael Vilas, do Confiança. Já venham sendo cobrados. É o que eu venho fazendo no campeonato Sergipano. E de outros anos atrás, entrando na seleção, na zona melhor do ano. E agora, como craque, aumenta mais para dar sequência nessa Série C, que estreia já domingo e tem que estrear com o pé direito. O melhor atacante defendeu o Frei Paulistano. E o segredo para a vitória, segundo ele, está no cabelo. É como se for uma profecia minha, né? Que quando as coisas começam dando certo, quando dando certo, aí eu venho tomar uma arte no cabelo. Na época que eu estava na Amadeus, consegui pintar, a gente foi campeão. Dessa vez a mesma coisa, pintei o cabelo e a gente foi campeão também. Então está dando certo. Não, graças a Deus está dando certo sim. Betinho levou o título de melhor treinador. Depois de deixar o Confiança em uma péssima fase no meio do campeonato, assumiu o comando do Frei Paulistano, que acabou levando o Sergipão. Uma alegria muito grande, né? Quem sabe como é ser treinador hoje no futebol, sabe a dificuldade que é, a pressão que existe, né? Porque o trabalho só é valorizado com as conquistas, você tem que estar sempre tendo que vencer, né? Então isso tudo, quando você, ao final, você tem a condição de conquistar um título, ser eleito o melhor treinador da competição, você tem que estar muito feliz e olhar para trás e dizer assim, vale a pena continuar trabalhando. A TV Atalaia, emissora oficial do campeonato, também foi premiada durante a noite de festa. Em quatro meses de competições, dezenas de profissionais se dedicaram intensamente para levar todos os detalhes até você, com qualidade de imagem e de informação. Domingo a domingo a gente trabalhou. As pessoas acham que a gente só trabalha no dia que está fazendo a transmissão, mas não. No domingo a gente planeja, na segunda a gente repercute, na terça a gente vai atrás. Dos clubes que estão treinando, a gente vai atualizando, vai trazendo informação. Raimundo Macedo sempre trazendo as polêmicas de tudo que aconteceu no campeonato e a certeza de que nós levamos ao público Sergipano a melhor transmissão do campeonato Sergipano. Cada vez melhor. Hoje, nessa festa, é a cereja do bolo. Mas digo a você que está aí do outro lado, que a forma do próximo bolo já está preparada, porque ano que vem a gente transmite mais uma vez essa festa do futebol pela internet, pela televisão, do jeito Sergipano que a gente sabe fazer, do jeito gostoso de fazer jornalismo, que é o que a gente faz no sistema Atalaya de comunicação. Então digo que ano que vem tem muito mais. Foram 15 sábados importantes que alegraram a população Sergipano. De parabéns à TV Atalaya pela parceria com a federação e com o futebol. Quem ganhou? A população. Mais um ano de sucesso. Uma parceria que, vale lembrar, foi renovada até 2023. Ou seja, futebol Sergipano é coisa nossa, fazendo valer o lema da TV Atalaya, que é a TV dos Sergipanos. Encerrado oficialmente o Campeonato Sergipano 2019, agora já podem começar os preparativos para a edição 2020. Vamos marcar reuniões com algumas empresas, já vamos marcar reunião com a televisão que tem nos apoiado há cerca de quatro anos e que renovamos esse contrato por mais quatro anos, que é no caso a TV Atalaya, para pensarmos uma fórmula mais atrativa, uma fórmula mais motivada para a temporada 2020. Então a federação não para. Acabamos a temporada 2019 e já estamos planejando 2020. Muito bem, parabéns a todos os envolvidos, parabéns os homenageados ontem, parabéns à TV Atalaya pela grande cobertura do Campeonato Sergipano 2019. Tenho um recado agora.